A cadeia pública de Ananás tem 25 reeducandos com casos positivos de covid-19. Por causa desse surto, a unidade deixa de receber novos presos que serão encaminhados para a casa de prisão provisória daqui de Araguaína até que o surto da doença seja encerrado. De acordo com as informações, esses presos estão sendo monitorados, eles estão isolados, estão sendo acompanhados por uma equipe profissional de saúde. De acordo com a Secretaria de Cidadania e Justiça, alguns são assitomáticos e outros apresentaram sintomas leves da doença, mas que até o momento não precisaram de internação. A CESIJU ainda informou que as medidas contra o covid-19 e a pandemia continuam dentro da unidade, como por exemplo a desinfecção diária dos pavilhões e também das áreas comuns, a disponibilização de álcool em gel e máscaras, a recomendação do distanciamento social e as visitas dos familiares dos presos continuam suspensas. As audiências que aconteciam de forma presencial, agora acontecem de forma virtual.